Já o governo federal vai ajudar na recuperação da economia das cidades gaúchas atingidas pelas enchentes. A gente mostrou o drama que essas pessoas estão passando ali. Muitas foram resgatadas do telhado de casa, perderam a residência que construíram, nasceram ali. Não sobrou nada. O repórter Jairo Bastos tem as informações pra gente. Olá, Rafael. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Aloysio Mercadante. Um bilhão de reais vão ser disponibilizados sem linhas de crédito. Quem fizer o empréstimo terá até cinco anos para pagar. E desde a noite de ontem, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul. A região sul do estado é a mais atingida. Água sobre a pista, rodovias interditadas e veículos foram arrastados. Em Porto Alegre, a chuva também castiga. O nível do Guaíba subiu tanto que alagou vários pontos da capital gaúcha. O alerta para esta noite é da formação de um novo ciclone que vem da Argentina e vai chegar por aqui trazendo muito vento, chuva de granizo e possivelmente elevação dos rios. Portanto, a defesa social, a defesa civil, pede que as pessoas que morem perto de rios procurem deixar suas casas por precaução. Rafael.